Voltamos e o assunto continua sendo a Cúpula da Amazônia. E quem falou com exclusividade pra gente lá em Belém foi o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. O ministro conversou com a repórter Graziele Bezerra, que também faz parte do time Canal Gov, e destacou a participação popular na Cúpula da Amazônia. Vamos ver. Olá, Ana. Olá, Roberto. Acompanhando aqui os desdobramentos do primeiro dia de Cúpula da Amazônia. E a gente conversa agora com o ministro Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Vai falar pra gente um pouquinho dessa mobilização popular, né, ministro? 27 mil pessoas participando dos diálogos amazônicos. O senhor acha que esse número representa realmente a vontade das pessoas em apresentar suas demandas? Olha, nós vivenciamos seis anos de obstrução da participação social no país. Todos os equipamentos de participação das pessoas estavam interditados. Então, é uma oportunidade que as pessoas estão tendo de participar, de dialogar, de colocar as suas ideias e as suas contribuições. E a Amazônia é um tema muito importante, é um tema que mexe não só com o nosso país, com os oito países amazônicos, e com o mundo de uma forma em geral. Então, os diálogos amazônicos foram uma coisa muito bacana. Foi um debate muito profundo. Foram 27 mil pessoas que estavam aqui. Foram oito mesas de debate, das quais três transversais. Mais de 400 atividades autogestionadas pelos movimentos sociais. Foi um ambiente de um debate muito qualificado. E hoje, na cúpula, seis representantes da sociedade civil organizada apresentaram os relatórios desses seis grupos que sistematizaram o debate que aconteceu nos dias 4, 5 e 6. E, certamente, isso vai compor de alguma forma a declaração que foi aprovada hoje. E também os países, inclusive o Brasil, vão se debruçar sobre esse trabalho que pode ser transformado em políticas públicas, em defesa da Amazônia, das comunidades ribeirinhas, dos povos das florestas, das pessoas que vivem nas grandes cidades da Amazônia. Então, foi um debate muito aprofundado, que preparou uma ação da sociedade civil na cúpula, que é de forma inédita, na cúpula dos países amazônicos. E, certamente, é um diálogo que vai contribuir para a COP que será realizada em 2025 aqui em Belém. Agora, ministro, nesses seis relatórios, então, que foram apresentados hoje, o senhor consegue listar para a gente algumas das principais demandas, que sejam realmente demandas de todos os países aqui da Pan-Amazônia, ou pelo menos da maioria deles? Tem demandas de proteção à floresta, tem demandas sobre águas, tem demandas sobre transição energética, tem demandas sobre mudança do clima. Então, são temas muito incomuns nos países que são da Amazônia. Então, esse debate aconteceu de forma muito ampla, muito participativa, e esses temas que eu estou colocando aqui apareceram com muita força e vão compor o documento que foi aprovado hoje pelos países da cúpula amazônica. Então, os países realmente têm condições de atuar em conjunto para garantir a subsistência, mas também manter a natureza viva, a natureza em pé? Eu acho que o caminho para enfrentar os problemas da Amazônia, as perspectivas das populações do entorno da floresta, são desafios que se impõem para uma ação coletiva, de preservação da floresta, de utilização adequada da floresta, de ter um manejo adequado, de ter políticas públicas que atendam as comunidades do entorno da floresta. Isso, obviamente, preservando a soberania de cada país, mas se nós conseguirmos ter ações conjuntas, certamente serão mais bem-sucedidas. Tá certo. Muito obrigada, ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. A gente volta no estúdio e não pare aí, não deixe de acompanhar aí a nossa cúpula, porque não terminou a nossa programação, ainda tem muito mais amanhã.